Hora de saber, conhecer, aprender, hora de dividir e agregar conhecimento. Hoje vamos mostrar como a tecnologia está revolucionando algumas áreas. Para isso, fomos até um laboratório que faz parte de uma rede internacional e que só tem quatro unidades em Santa Catarina. Uma delas fica na Uno Chapecó. Olha quanta coisa interessante sai de lá. Nesta máquina, você pode fazer, cortar e montar uma casa. Esta outra corta peças de vários materiais rapidamente. Já esta, podemos dizer que imprime uma peça inteira. Como uma luminária, por exemplo. A Sony 3D é a mais demorada porque ela imprime de uma vez só. Ela começa o protótipo e termina. Ela fica em uma cor só e também no material só. Então ela demora mais, mas sai um bloco único. Já na máquina laser e na máquina CNC, são cortadas, prototipadas peças. Então essas peças são montadas depois com encaixes ou com cola, com parafusos. Então essa é a grande diferença. Os três equipamentos estão na Uno Chapecó. Mais precisamente, no Fab Lab Pronto 3D, que faz parte de uma rede internacional de laboratórios. Vários cursos e até a comunidade podem ter acesso. Mas quem ganhou muito, mesmo com as tecnologias, foi o pessoal de arquitetura e urbanismo. Porque se fosse ver na época em que eu fui uma acadêmica, foi uma evolução, assim, eu acho que mais de mil por cento. O legal é que desde o primeiro semestre eles estão em contato com as ferramentas digitais, né? A diferença que eu percebi desde 2014 é que antes as maquetes eram feitas todas a manco, estilete, cola. E agora eles, como eles aprendem a utilizar essas ferramentas, eles planificam os seus projetos, vêm aqui para o pronto, fazem a planificação e o corte, e daí saem as maquetes de uma forma mais rápida. E assim com um detalhamento bem melhor do que se fosse feito à mão. Agora os acadêmicos precisam usar as mãos para montar os chamados protótipos, que são como modelos em escala reduzida. E para quem acha que eles precisam usar menos a cabeça... Na verdade essas tecnologias contribuem para o pensamento do arquiteto, porque tudo vem de um pensamento e aí a tecnologia ajuda a tu compreender se o teu pensamento está certo ou errado. Aí quando tu usa das tecnologias para fazer essas prototipagens, às vezes tu percebe que algum pensamento não estava certo e tem que retomar o processo e entender o erro para depois conseguir prototipar do jeito certo, para que quando isso se edifique, vire alguma coisa na escala real, aconteça do jeito certo, que a gente não tenha desperdício de material, desperdício de mão de obras muitas vezes. A máquina mais usada pelos estudantes, pela rapidez, é a laser. Ela corta MDF, papel, tecidos. Foi daqui que saiu o tecido para esta cadeira, que foi exposta num congresso em São Paulo. Aliás, ela foi toda feita no laboratório. A madeira foi cortada na CNC. CNC é controle numérico computadorizado. O equipamento lê o projeto e executa. Esse nicho de madeira foi todinho feito aqui. A impressora 3D, como a Carla, que é a arquiteta responsável pelo laboratório, explicou lá no começo da reportagem, é a mais lenta. A luminária foi impressa em 53 horas, sem interrupção. Se você também quer usar o laboratório com um custo menor que o de mercado, a coordenadora do curso explica que é possível, inclusive, encontrar projetos prontos na internet. Então, hoje nós temos vários arquivos disponíveis na web, gratuitos. E essa pessoa, qualquer pessoa, pode baixar um arquivo desse, vir para o laboratório e imprimir na printer 3D ou cortar na cortedora laser. Então, você pode fazer uma cadeira para a sua casa a partir de um arquivo livre ou até imprimir uma casa, se for o caso, dependendo do porte, das máquinas disponíveis. Isso é possível hoje.